TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro que a gente mais correu, se não me engano. Não tem problema nenhum com a parte física. Bruno, é sempre bom participar de clássico quando você vem participando, principalmente fazendo cruzamento, quando o Gustavo faz o gol. Isso é bom para você, né? Sim, sim. É bom para mim, não só para mim, como para ele, para o Gustavo. Eu sempre, quando chego na linha de fundo, qualquer canto que eu chego ali, eu sempre procuro ele. Bruno, como é que vocês estão vendo essa evolução do Uniclink, né? Porque desde aquele primeiro jogo, em que vocês fizeram um bom resultado em cima do jogo, o clube evoluiu de lá para cá, conseguiu uma classificação e agora volta a enfrentar vocês nessa segunda fase. Como é que vocês viram todo esse processo deles? Sim, sim. A equipe deles, da primeira partida que a gente fez com ele para agora, para a segunda fase, eles deram uma evolução bastante. Isso que a gente tem que entrar ligado, que a equipe do Uniclink é perigosa. Mas o professor trabalhou ali e a gente sabe o que a gente vai fazer. Bruno, ano passado o Fortaleza contratou três laterais esquerdos, né? Rodou, rodou o Bruno Mello com o titular da camisa 6 e fez os gols que o Fortaleza subiu para a Série B. Esse ano trouxeram o Leonardo. Eu considero o Leonardo um bom jogador. Já conheci o Leonardo. Mas roda a roda e o Bruno Mello é o titular da camisa 6. A quem se deve isso? Fruto do trabalho, né? Trabalho no dia a dia. Eu me dedico bastante, né? Vocês vêm me acompanhando aí. Eu nunca baixei a cabeça, independente se eu sei titular ou não. Independente se o Léo não for titular ou não, eu vou estar torcendo para ele do mesmo jeito. E isso só quem tem a ganhar o Fortaleza. Bruno, como foi que se deu, em que momento se deu o crescimento assim no seu futebol? Porque você esperou muito tempo uma chance. E conseguiu ser o melhor jogador no time no momento? Bem a utilidade da cobrança de tempos, da lateral em si, do cabeceio na área. Como foi, em que momento você acha que se deu essa reforça no seu futebol? Minha família. Minha família sempre falava para mim, a minha mãe particularmente. Ela sempre falava para mim e para mim nunca desistir, né? Nunca abaixar a cabeça para nada. Que uma hora minha hora ia chegar e chegou no momento certo. E, Bruno, você se espelha em algum lateral aí que você admira? Na Europa, no Brasil, etc. Não, não, não. Eu me inspiro em mim mesmo. Cada dia eu quero melhorar mais ainda. Quando o Rogério Senni foi contratado, um pouco o jogador, assim, assustado, né? Rogério Senni vindo sempre treinar o Fortaleza. Até a gente da imprensa para o Rogério Senni sair do Sul, do Sudeste para vir para o Nordeste treinar o Fortaleza. Como é o convívio agora? Já está mais tranquilo com o Rogério Senni? Sim, sim. Estou tranquilo já. Quando eu soube que ele ia ser o treinador, eu fiquei assim, sem a minha reação. Eu, nossa, ser treinado pelo Rogério Senni é um sonho para mim. Quantos anos de espera no PC morando ali? Oito, nove? Como é que foi essa luta até hoje? Eu tenho quase dez anos morando no PC. Quem te trouxe para o Fortaleza? Eu vim através do Jorge Veras. Como aprendeu? Treinou muito pênalti ou é uma virtude natural, senhor? É uma especialidade minha, né? Eu treino muito, bastante. Não só aqui no Fortaleza, como nos outros times também eu bati a pênalti. Você enviando aqui o contrato até quando? O meu até 2020. Beleza!